O que é lá na nova casa O que é lá na nova casa Ai, dano, dano, danai Tira, dano, danai Ai, dano, dano, danai Tira, dano, danai Ande chadrita, rogo, jitko Ande chadrita, chai, benitko Ai, dano, dano, danai Tira, dano, danai Ai, dano, dano, danai Tira, dano, danai Ai, danu, danu, danai, danu, danai Ai, o chai, orita, não lomai se Círpana, batulava, se abirai se Ai, danu, danu, danai, danu, danai Ai, danu, danu, danai, danu, danai Ai, do terenorina, se teapê Me pindemos lá, vores, que teapê Ai, danu, danu, danai, danu, danai Ai, danu, danu, danai, danu, danai Ani, chadrita, rikushitko Ani, chadrita, chepititko Ai, danu, danu, danai, danu, danai 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 Ho!